Salve Família Sobinário, beleza? Aqui é o Jorge e nesse vídeo eu vou falar sobre a nova versão do Nectar, a versão 3. Já tô com ele instalado aqui. E logo de primeira eu notei que a Isotope implementou um recurso aqui pra você redimensionar o tamanho da tela, né? Ajustar o tamanho do plugin à sua tela aí, cara. Isso é muito legal. Agora ele mixa automaticamente o vocal pra você, funcionando assim como um assistente de mixagem, né? Ele também fica um recurso novo que eu achei muito legal, que ele automaticamente descongestiona, né? Ele tira o mascaramento de frequência que tá atrapalhando a inteligibilidade aí do seu vocal com outras trilhas. Então é bem bacana. Isso funciona da seguinte forma. Outra trilha precisa ter o Isotope Nectar ou então um plugin que já vem junto, que é um tal de Relay, né? Eu vou até abrir o Relay em outras trilhas aqui, no caso das trilhas onde tem os sintetizadores e tal, guitarras. Relay. Que é esse cara aqui, ó. Então a trilha que você quer desembolar, né? Descongestionar, você insere o Relay, tá? No caso aqui nesses canais aqui com sintetizadores. E deixa ele insertado lá pra que o Nectar venha a reconhecer. Então vamos clicar aqui em Vocal Accident. Então eu vou querer que ele faça essa mixagem automaticamente desse vocal. E também vou querer que ele tire o mascaramento de frequência, tá? Antes de a gente partir aqui pra mixagem, vamos escutar o vocal antes, como que ele tá antes. Paradise, waiting for a night, rompendo a dimensão em busca de mais diversão. Sinto energia fluindo, as naves que vão seguindo. Beleza, então o vocal tá cru, não tem nada, né? E vamos lá. Vamos clicar aqui em Vocal Assistente. Marcar aqui Unmask também. E aqui a gente vai ter algumas opções. Você vai querer uma vibe mais vintage na sua música, mais moderna, ou pra diálogo. No caso aqui eu vou querer mais moderno. E a intensidade aqui, Light, Moderate e Agressivo, né? Mais suave, mais moderado ou mais agressivo. Vou deixar moderado. E Unmask, então agora eu vou selecionar a trilha onde tá insertado o Relay. Então pra melhor identificação, se você tiver muitas trilhas e tal, é bom você colocar o nome aqui. No caso eu vou colocar Simps, que são sintetizadores, né? Vou botar aqui pro Nectar. Então tá aqui, ó. Simps, escolhi. E vou avançar. Agora é só dar o Play, que ele vai fazer essa mixagem automaticamente pra gente. Paradise, waiting for a night, rompendo a dimensão em busca de mais diversão. Sinto energia fluindo, as naves que vão seguindo. Eu vejo formas geométricas loucas no céu. Cuidado do contato, man. É muita emoção. Eles vão descendo, te influenciando, dando corda pra depois te enforcar. Beleza, vamos ver o que o Nectar fez aqui. Primeiramente, ele fez essa equalização aqui, cortando várias frequências aqui, né? Tirando alguns ressonâncias e tal, provavelmente. A gente pode dar um solo aqui na sequência. Dá um solo aqui só no vocal. Então ele cortou uma frequência bem anasalada mesmo. Né? Então, vamos ver aqui a outra frequência que ele cortou. Outra frequência bem nasal, vamos ver aqui. Uma frequência bem metálica e tal. Cara, muito bacana. Ele até cortou uma subgrave aqui. Um high pass, né? E tem uma novidade aqui. E esse equalizador, ele é dinâmico também, galera. E outra coisa que achei super exclusiva, que não tem nenhum outro plugin, é que o corte de frequência também aqui, tipo de high pass, ele também é dinâmico. Ele vai seguindo o próprio vocal. Assim como as outras frequências também. No caso aqui, por exemplo. Eu posso pedir para o Nectar, ele seguir os harmônicos da minha voz e as fundamentais, no caso, se necessário. Então, no caso, eu escolheria... Esse botão aqui, presta atenção agora nessa frequência aqui, o que ele vai fazer? Paradise waiting for a night Rompendo a dimensão em busca de mais diversão Ele vai seguindo, é muito interessante. No caso aqui, eu não vou deixar isso. Isso ajuda você em várias situações, por exemplo. Digamos que você quer equalizar ali um ponto do vocal que esteja legal e você quer realçar aquilo ali. Aí, no caso, o vocal, ele vai mudando de notas e tal. E a frequência, obviamente, as notas são frequências. Então, elas vão ser alteradas também. Então, você não precisa dar um boost ali bem largo, né? Para pegar as frequências que estão do lado também, não. Você pode fazer um boost com um fator de largura mais estreito Que ele vai seguindo essa frequência Dando mais foco a essa frequência que você quer enfatizar no seu vocal ou na sua trilha. Logo depois, ele vem com o DS. O DS dele é bem bacana, cara. Então, ele amenizou bastante. Vamos ouvir aqui o que ele está removendo. Muito legal, cara. Muito cirúrgico. O algoritmo que eles usam é muito foda. E depois tem outra equalização. Você pode abrir dois equalizadores aqui. Agora, presta atenção. Aqui, que eu estava falando que até o high pass também, ele é dinâmico. Então, ele vai seguindo, né? Ele vai cortando só onde é necessário mesmo. Isso é bom porque você não corre o risco, às vezes, de perder o long end. Ou de perder o corpo da voz. Ele vai aonde realmente tem que cortar. E, cara, isso é muito legal. Cara, achei engraçado que ele usou dois pontos aqui para fazer um high shelf, né, cara? Beleza. Mas está soando bacana. Estou gostando. Provavelmente, eu faria a mesma coisa. Agora, vamos para o compressor aqui. Então, esse compressor é bem bacana. Ele funciona como um compressor solid state, né? Que é tipo um 1176, né? Baseado em transformadores. Um compressor óptico, baseado em uma foto célula. Um compressor mais vintage e digital. No caso aqui, ele está usando solid state, com ratio no máximo. Aqui é um limiter. Usando o modo de detecção de peak. Ele vem com dois modos, né? Peak e RMS, né? Rootman Square. Que ele vai fazer o seguinte. Nesse modo peak, ele vai acionar o threshold. É... Baseado nos picos da... Nos picos do áudio. E RMS, ele vai basear a compressão dele. Baseada na média... Na média geral desses picos. Enfim, compressor bem bacana. Vamos dar um play aqui. Paradise, waiting for a night. Rompendo... Comprimir menos um pouco, né? Mas ele fez uma compressão bem coerente com o tipo de música, né? Paradise, waiting for a night. Rompendo a dimensão em busca de mais diversão. Sinto energia fluindo. As naves que vão seguindo. Muito legal. Só que essa música, ela perde muito correção de pitch, né? Então vamos aproveitar aqui e ver como que funciona aqui o... O corretor automático dele. Essa música tá em si menor. Vamos botar a escala correta, senão não vai funcionar. É o tipo de vocal médio mesmo. Vamos clicar aqui em correction. Botar a velocidade no máximo aqui. Vamos ver como que ele se comporta. Legal, vamos ver no contexto? Paradise, waiting for a night. Rompendo a dimensão em busca de mais diversão. Sinto energia fluindo. As naves que vão seguindo. Eu vejo formas geométricas loucas no céu. Legal, agora combinou mais um pouco. E depois ele adicionou um reverb aqui, cara. Esse reverb é bem legal que ele tem um equalizador pra você moldar esse reverb com as características da sua própria voz mesmo. Isso é muito legal. Que você pode fazer essa filtragem e tal e fazer uma mixagem desse reverb. Geralmente eu não curto usar reverb direto no insert da trilha. Eu gosto de fazer uma mandada em auxiliar. Pra eu ter mais controle. Eu sou um cara que gosta de ter muito controle sobre a mixagem. Mas no caso aqui ficou bacana. Até vou deixar. E aqui ele vem com os outros módulos também. Ele tem um modo de dimension. Onde você pode adicionar um chorus, um flanger e tal. Fazer alguma brincadeira aí no seu vocal. Ele também vem, cara, com saturador. Que eu acho super interessante. Até vou jogar ele lá pro início. Simulando aqui uma fita. Bacana. Muito legal. E além da fita, ele tem vários tipos de saturação aqui. Analog que é saturação de console analógico. Eu vou deixar no máximo, viu galera? Bem exagerado mesmo. Pra gente sacar a sonoridade dessas saturações. Ótimo. 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 Bem beat crusher. Por causa aqui eu vou deixar tape Deixou a dinâmica bem bacana Cara, ele tem um delay também Vou colocar um delay aqui Antes do reverb Isso, que eu quero Ambience em cima do delay, né? Não quero o delay em cima do reverb Ia ficar esquisito Vou colocar aqui o modo tape Uma fita baseada em fita Ou um delay baseado em fita, né? Rompendo a dimensão em busca de mais diversão Um mixer aqui, né? Ele tem esse controle de mix aqui Em cima de todos os plugins Ele vem com um recurso novo também Chamado Harmony Que você pode fazer harmonias, dobras e tal Dica também, tente aí nos seus vocais Vê o que você consegue fazer Dá pra criar muita coisa bacana com isso Paradise, o waiting for a night Rompendo a dimensão em busca de mais diversão Sinto energia fluindo As naves que vão seguindo Eu vejo formas geométricas longas no céu Cuidado pro contato, né? É muita emoção Agora vamos ver o que ele fez Lá na trilha de harmonias e tal Onde tem os sintetizadores Vamos ver o que ele fez aqui Pra abrir espaço para os vocais Paradise, o waiting for a night Rompendo a dimensão em busca de mais diversão Vou desabilitando Enquanto tá rolando o playback Tá pra ficar mais fácil de a gente perceber Paradise, o waiting for a night Rompendo a dimensão em busca de mais diversão Sinto energia fluindo As naves que vão seguindo Eu vejo formas geométricas longas no céu Legal, bem sutil Mas ele abriu ali Fez uma equalização abrindo ali Principalmente a parte dos médios graves Onde deixa o vocal mais encorpado Então o vocal fica mais encorpado Fica mais bonito, mais destacado Quando você ativa o relay Ele acaba cortando um pouco Pro meu gosto Eu achei que ele cortou um pouco demais Então no caso Eu gostaria de cortar um pouco menos E ele infelizmente não oferece Essa opção aí de você Moderar mais esses cortes Ou corta muito Ou não corta Enfim, mas se você tiver o ISO Top Neutron O ISO Top Neutron tem um recurso Muito mais avançado E muito mais cirúrgico Pra esses mascaramentos de frequência Mas nesse caso aqui Pra maioria das situações Resolveria No caso dessa música Eu deixaria sim sem problema Vamos ouvir no contexto geral da mixagem Pra fazer mais sentido Música Principalmente nessa parte aqui Eu senti que eu perdi um pouco do peso Do ataque do piano Do piano elétrico sintetizado Com o plugin ligado Enfim, é bem sutil Na maioria dos casos Cara, deixaria de boa Então é um plugin Pra você mixar o seu vocal De forma rápida Sem perder tempo E eu adoro esses plugins Que adiantam o nosso tempo Que melhora o nosso workflow Que melhora o nosso desempenho Na hora da mixagem Cara, isso pra mim é tudo Então além de eles trazerem Essas simulações E tudo As sonoridades Eles mostram isso De uma forma Muito mais moderna Muito mais coerente Com o universo De dentro do computador Por exemplo Aqui em saturação Eu não preciso de um De um visual de fita E tudo Poxa, não só de fita Ele vai me dar a saturação Mas de vários dispositivos Te dando aí Um leque de opções Na ponta do seu mouse Você não precisa ficar Abrindo um monte de plugin Em apenas um plugin Você resolve o seu problema É um plugin super leve E com uma sonoridade fantástica Que não vai deixar a desejar Aí nas suas produções Tem tudo que você precisa Aí pra sua mixagem De vocal Cara Tem afinador O afinador dele é legal Gostei do afinador dele Tem um gate também Esses recursos gráficos Ajudam muito Inclusive no compressor Você consegue Você consegue visualizar A ação do compressor Em tempo real Então Cara Pra você fazer ajustes De ataque e release Pra quem não tem Muita experiência Claro Cara, isso é ótimo Esse galera É o Nectar 3 Um plugin fantástico Gostei muito Recomendo aí pra vocês E é isso aí E até o próximo vídeo E é isso aí